Eu trago pra vocês uma discussão a respeito de um dos maiores textos literários com que eu já deparei nesses meus quase 40 anos. Son Smishnova Tchelavieka, O Sonho de um Homem Ridículo. Conto de 1877, que contou com a autoria de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Esse mestre russo, um dos maiores nomes da literatura universal. Como disse Bartim em Problemas da Poética de Dostoyevsky, O Sonho de um Homem Ridículo é uma verdadeira suma, uma verdadeira síntese das grandes questões que transpassam a obra de Dostoyevsky. E tem um dado que eu chamaria de biográfico, justamente da minha relação com O Sonho de um Homem Ridículo. Por quê? A primeira vez que eu deparei com esse conto foi no ano de 2004, quando eu adquiri um volume publicado então pela editora 34, chamado Duas Narrativas Fantásticas. Quais eram? Adócio Krutka, outro conto que é uma obra-prima de Dostoyevsky, e justamente O Sonho de um Homem Ridículo, com tradução do tradutor e ator Vadim Niktin. Eu li essa narrativa e ela me tocou desde o princípio. E o interessante é que durante o ano em que eu morei em Moscou, entre 2008 e 2009, eu adquiri uma edição de O Sonho de um Homem Ridículo, Sonos Meshnova Tchelavieka, em um papel um pouco mais espesso do que o papel de jornal. Hoje, essa edição, que já tem aí 2008 pra cá, né, já são mais de 10 anos, as páginas já estão um pouco amarelecidas. Essa edição tá lá em São Paulo, na minha casa de São Paulo, agora eu estou aqui em Portugal, na cidade de Braga. E o que me toca bastante é que, depois das aulas de russo que eu fazia na Universidade Russa da Amizade dos Povos, na faculdade preparatória, na Padgatavitrynyi Facultet, como os russos chamam, né, esse pré-curso universitário pra você aprender a língua e poder fazer o curso universitário, né, eu ia, depois dessas aulas de russo, para a sala de estudos do Abishijitia, do alojamento estudantil onde eu morava, e eu ficava lendo e traduzindo do russo para o português, com a mediação de um dicionário russo-inglês, é, gente, naquela época o wi-fi não tava tão disseminado, não dava pra usar ali o dicionário online. Cada frase, cada oração e, às vezes, cada palavra de um sonho de um homem ridículo, então essa edição tá toda sublinhada por mim, e, realmente, eu percorri cada sentença que compõe esse conto, que eu estudei tanto na minha pesquisa de mestrado quanto no meu doutorado. E quem quiser acompanhar com mais profundidade a análise que eu fiz sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo, pode adquirir o meu livro Dostoyevsky e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. O link pra esse livro tá aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo. Tá bom? Vamos lá, então. A primeira parte, aquilo que eu vou chamar aqui de primeira parte de O Sonho de um Homem Ridículo, vai daquilo que nós poderíamos chamar de depuração niilista, racional, ateia da vida, do sentido da vida, o exílio de Deus, o exílio do sentido, o exílio da eternidade, o exílio da vida após a morte, até o momento em que o Homem Ridículo depara com uma outra personagem que aparece brevemente na narrativa, mas que tem um dos efeitos mais redentores, mais salvíficos da obra de Dostoyevsky como um todo. Então, hoje, me acompanhem nessa resenha pra nós desvelarmos o início da reversão, do niilismo, da nadificação, da falta de sentido, do ateísmo do Homem Ridículo, rumo a um caminho que vai preparar o sonho, o sonho propriamente dito. Esse sonho belíssimo, esse sonho transcendental, esse sonho reencarnatório, como eu vou dizer na próxima resenha, e como eu digo no meu livro sobre Dostoyevsky. Essa análise sobre o sonho propriamente dito fica para a segunda parte da resenha sobre o sonho de Homem Ridículo. Agora, eu quero dizer a vocês que o Homem Ridículo é um, digamos, um camarada ali de jovem, um jovem niilista, poderia ser justamente um irmão mais novo do Raskolnikov, protagonista do romance Crime e Castigo, de Dostoyevsky, e mora num quarto alugado, num apartamento, digamos, pauperizado de São Petersburgo, a cidade mais importante da Rússia, ao lado da capital, Moscou, em São Petersburgo, que foi a capital da Rússia durante muitos e muitos anos, desde sua fundação pelo tsar Pedro o Grande. Ele mora ali num quarto alugado, que é separado de um outro cômodo, apenas por um tabique delgado. Tem uma poltrona volteriana, o seu quarto ali é desprovido de qualquer tipo de requinte, e o que interessa é menos a sua localidade e mais a geografia desértica da sua alma, o deserto de gelo a que ele chegou. Porque o homem ridículo, em termos racionais, em termos, acompanhando os questionamentos radicais sobre... Eu vou acompanhando sempre... A gente acompanha os questionamentos radicais do homem ridículo e eu acompanho o tempo aqui dessa resenha no meu relógio. Acompanhando os questionamentos radicais do século XIX, colocando Deus contra a parede, questionando a existência ou a inexistência de Deus, questionando o sentido de enraizamento do ser humano com a vida, trazendo à tona pelo ateísmo a dimensão de gratuidade, de arbitrariedade, de acaso, de tensão, de quebra da relação do ser com a vida, a dimensão de que o ser é finito, o homem ridículo chega a uma das conclusões mais radicais a que uma personagem de Dostoyevsky já pôde alcançar. Qualquer ação, por mais transgressora, por mais niilista no sentido de romper com a ética e com quaisquer normas, qualquer ação que se projete em direção ao mundo é a afirmação de um mundo que, para o homem ridículo, na sua radicalidade, no seu pensamento escatológico, não faz sentido algum. E aqui eu faço um breve, abro parênteses aqui. Esse pensamento escatológico, esse mote de criação escatológica de Dostoyevsky me foi apresentado pela primeira vez como conceito de apreensão da obra de Dostoyevsky pelo crítico literário estadunidense Joseph Frank, que escreveu a maior biografia de um artista que eu já li na vida. Uma biografia em cinco volumes de Dostoyevsky, dando conta ali do seu contexto histórico, político, social, filosófico, psicológico e propriamente pessoal, subjetivo. Recomendo muito a leitura dos cinco volumes publicados no Brasil pela editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. Muito bem. Isso colocado, Joseph Frank vai dizer que Dostoyevsky lança a mão do conceito de escatologia criativa. Escatom, do grego, é um termo relacionado à tradição judaico-cristã que nos leva aos limites últimos da realidade. No caso, por exemplo, do cristianismo, do judaico-cristianismo, nós temos no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia judaico-cristã, no Novo Testamento, livro escrito pelo evangelista João, as discussões sobre o juízo final. No caso de O Homem Ridículo, a escatologia o leva, não uma dimensão de transcendência que ele está desconstruindo, da qual ele está se distanciando, mas justamente há uma dimensão limítrofe do nada, da falta radical de sentido, e da dimensão de que, se a vida não faz mais sentido, por que nela permanecer? Essa escatologia criativa que Joseph Frank identificou em Dostoyevsky faz, por exemplo, com que o autor, apreendendo as premissas histórico-filosóficas de sua época, nomeadamente, o exílio de Deus a que dá vazão à modernidade, apreendendo tal aspecto, Dostoyevsky não apenas faz uma discussão, digamos, conceitual ou abstrata sobre a existência ou a inexistência de Deus, mas ele leva justamente a dimensão do ateísmo, do niilismo, da falta radical de sentido na vida, às últimas consequências, e projeta que o homem ridículo, esvaziando a vida de enraizamento, chega à conclusão de que quaisquer transgressões são ainda a afirmação do mundo, que é preciso dar cabo de si. A essa conclusão chega a nossa personagem, o homem ridículo, no conto. Imagine, então, essa personagem trajando um sobretudo puído e caminhando pela São Petersburgo, por exemplo, pela Avenida Niewski, a artéria principal de São Petersburgo, a horta de São Petersburgo, digamos, como já havia caminhado em meados da década de 1860, o seu irmão mais velho, o homem do subsolo, também narrador personagem e, eu diria, também anti-herói, na novela, Memórias do Subsolo. O homem do subsolo já caminhara pela Avenida Niewski. E o homem ridículo está ali caminhando pela noite, lúgubre, invernal, sumamente gélida, glacial de São Petersburgo. E, num determinado momento, voltando o rosto para o céu, o céu em que ele não mais encontrava a cartografia do sentido, a geografia da sua vida, a dimensão de destino, a dimensão de Guarida, o céu para o qual olha o homem ridículo, poderia bem se irmanar ao céu que descortina o belíssimo filme, obra-prima, o sétimo selo de Ingmar Bergman, esse mestre sueco. Já fiz uma resenha aqui no meu canal do YouTube, aliás, foi a primeira resenha do meu canal do YouTube sobre o sétimo selo. Você pode encontrar essa resenha na playlist Resenhas de Filmes com Vassolet. Muito bem. O homem ridículo olha para o céu, lá no filme O Sétimo Selo, o céu está vazio, como se Deus não fosse apreensível, como se Deus não fosse auscultado e auscultável. E esse céu, como que a imagem, a síntese do exílio, de Deus e do sentido, a imagem mesma da nossa orfandade para o niilismo, esse céu, que em o sétimo selo é diurno, agora anoitece, e nós deparamos com o homem ridículo voltando o seu rosto para o céu e identificando uma estrela sumamente brilhante. Essa estrela, como nós veremos na segunda parte da resenha sobre o sonho de homem ridículo, é simplesmente fundamental. Ela é a verdadeira via cruzes do homem ridículo rumo à ressignificação, à transvaloração, como diria Friedrich Nietzsche, agora, só que não no sentido ateu do Nietzsche, mas no sentido transcendental de Dostoevsky, espiritual de Dostoevsky, à transvaloração, à ressignificação do suicídio, como caminho rumo à eternidade, como caminho reencarnatório, porque o homem ridículo em sonho se mata. E depois, acompanhado por um guia espiritual, vai descobrir, na estrela Sirius, no duplo da Terra, por que nos apartamos uns dos outros, por que os seres humanos não vivem em irmandade, em comunhão, não conseguem sustentar, a não ser em quimeras e nuvens de ideias que se dissolvem pelo ar, a dimensão concreta e cotidiana da utopia. Isso colocado, o homem ridículo olha para a estrela, que é a estrela Sirius, como eu estou dizendo, só que ao invés naquele momento de ter a dimensão de salvação, que só vai vir para ele, depois de conhecer a personagem que ele vai conhecer daqui a pouquinho e depois de passar pelo seu sonho, o homem ridículo decide, chegou o momento, et aminie siorravno, tudo me é indiferente. Portanto, o homem ridículo diz, vou me matar esta noite. Chegou a hora. Então ele decide que ao chegar em casa, ao voltar para casa, enfiará uma bala na cabeça. Que tragédia. Só que Dostoyevsky, nesse momento, revela todo o seu brilhantismo, revela toda a sua pujança, revela todo o emparedamento em relação ao que nós vamos chamar aqui de niilismo. E esse termo, gente, rapidamente aqui, eu ainda vou ministrar uma aula no meu canal para falar sobre diferentes formas de niilismo, mas o termo na Rússia foi cunhado no romance Pais e Filhos do escritor contemporâneo a Dostoyevsky, Ivan Turgenev. É daí que vem a dimensão de niilismo, a partir de ni-rio, nada em latim. Você é niilista, homem ridículo? Como que o autor Dostoyevsky o interpela subrepetitivamente? Então, se você é niilista, chegou a hora da prova dos nove. Não se espera de alguém à beira do suicídio, não se espera solidariedade, não se espera vinculação com a vida, não se espera afeto, patos, compaixão, valores, afetos, práticas que nos irmanam com os demais e com a vida. Quando o homem ridículo já tomar a sua decisão, alguém puxa a aba do seu sobretudo puído. Mamãe, a mamãezinha, me ajuda, me ajuda por favor, pajalosta, pajalosta, me ajuda. aí a gente fica, o que está acontecendo? Acontece que uma criança indefesa, uma criança pequena, uma menina, está desesperada, puxa a aba do sobretudo do homem ridículo e pede ajuda para sua mãe. Uma criança que naquela noite invernal tétrica, está encharcada, não está guarnecida, não está protegida do frio. Uma tragédia. E pensemos nilistamente. Ora, se o homem ridículo chegar à conclusão de que a vida é uma sensaboria, uma pasmaceira, um deserto de gelo, um vale de lágrimas, se essa menina percorresse a via cruzes do sofrimento, rumo, digamos, ao patíbulo, rumo à desolação, à orfandade, à pobreza, nilistamente, e é claro que eu não concordo com isso, mas pensando nilistamente, ela como que descobriria o fundo trágico da vida. Então, o homem ridículo deveria simplesmente dar as costas para essa criança e seguir a tomar o seu caminho rumo ao despenhadeiro do suicídio. Sim ou não? Racional, intelectual e abstratamente, de acordo com os parâmetros do niilismo, sim. Acontece que, Dostoevsky foi ardiloso. Em países como o Brasil, com a sua história de odienta desigualdade social, que, se os mandatários do Brasil permitissem, não existiria mais no nosso país, todos poderiam ter dignidade no Brasil, todos e todas poderiam ter dignidade no Brasil. Em países como o Brasil, tragicamente, muitas pessoas vivem na rua. e nós já deparamos com pessoas vivendo na rua. E a contumácia, a reiteração dessas pessoas nas suas situações muito trágicas, muitas vezes amortece os transeuntes, as pessoas que passam perto de moradores e moradoras de rua, por exemplo. Acontece que Dostoevsky pensou numa situação em que uma criança indefesa clamando pela mãe para ajuda para sua mãe, sabe-se lá o que estava acontecendo com a pobre mãe dessa criança, desperta a nossa comiseração, aperta o nosso coração. Eis a prova de fogo. E o homem ridículo sente em si uma escra. O que é escra do russo? Uma centelha. E uma centelha sumamente sinuosa. Por quê? Ele começa a ficar incomodado. É bem verdade que de maneira atroz ele afasta a menina. Porém, a menina mexera com ele. Se ele de fato dissera et aminé fsio ravno tudo me é indiferente. Não vou permanecer na vida. Não vou referendar a vida. nada faz sentido. Quero ir embora. Ele deveria observar o mundo, as pessoas ao seu redor, como na verdade algo alheio a si. Como um mundo de que ele já não faz parte mais de forma propriamente dita. Mas não. Essa centelha que espoca, essa escra que espoca no coração do homem ridículo o incomoda e lhe traz a dimensão de que, para além da abstração do niilismo, para além da racionalização do nada, uma dimensão de partos conjunto, de dor conjunta, de compaixão, a dor conjunta, o partos conjunto, uma dimensão de empatia vem à tona. E a menina, assim ele vai saber, ao fim do sonho de um homem ridículo, a menina foi a primeira artífice, a primeira imagem da redenção para o homem ridículo. Essa criança que clamava por ajuda fez com que ele pudesse se reconfigurar. É bem verdade que ele não a ajudou, de maneira sórdida, mas a dor que sentiu mostra que ele bem nutria compaixão e de que havia nele próprio, no seu espírito, na sua alma, na dimensão da sua vida, uma empatia por outro ser. O homem ridículo chega a especular. Será que isso não é apenas fruto de uma educação judaico-cristã que, mesmo desconstruída intelectualmente, faz com que nós busquemos algum tipo de compaixão pelos demais? Pergunta o homem ridículo para nós, porque é narrador-personagem, e se pergunta também. Aí o homem ridículo pensa, será que se eu estivesse em Marte? Será que ninguém fosse, será que se ninguém me visse? Será que a educação fosse outra? Eu sentiria essa empatia? Em suma, Dastaevsky faz uma pergunta filosófico-sociológica fundamental. Será que a minha empatia é fruto de uma construção que pode ser desconstruída historicamente? Será que ela é arbitrária, fruto da cultura e da história? ou será que ela está no meu coração? E aí, como já disseram Jesus Cristo e os evangelistas são pródigos em citar essa passagem, pois lá onde está o seu coração, ali reside o seu tesouro. O homem ridículo fica com isso. E essa personagem que pedia ajuda, pamaguine, mamatica, mamatica, me ajuda, minha mãe, a minha mãezinha. Essa personagem que pedia ajuda, na verdade, ajudou o homem ridículo, começou a salvar a sua vida e, sem conseguir executar, felizmente, o ato do suicídio, sem dar cabo da sua vida, o homem ridículo despenca no sono sobre sua poltrona volteliana. E aí, a primeira parte da nossa resenha sobre esse conto formidável termina por aqui. Aguardem, e vocês, na segunda parte dessa resenha, chegarão ao sonho de um homem ridículo propriamente dito e verão que, Dostoevsky, nesse conto, como que perfaz a trajetória completa da divina comédia de Dante Alighieri, esse mestre florentino, do mais rematado inferno, passando por um corredor lúgubre, chamado purgatório, em busca da reconciliação, da cicatrização do espírito próprio ao paraíso. É isso então, pessoal. Fiquem com essa primeira parte da resenha de O Sonho de um Homem Ridículo. Quem quiser se antecipar e adquirir o meu livro Dostoevsky A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, pode buscar o link aqui para adquirir o livro embaixo desse vídeo na descrição do vídeo. Fyodor Dostoevsky, aguardem a segunda parte da resenha de O Sonho de um Homem Ridículo. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para poder apoiar, segundo sua situação financeira, esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem as resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as terças-feiras às 8 horas da noite, horário de Brasília no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau! Valeu!